Estamos de volta com o nosso SBT Interior para falar do Festival Imedine Brasil, que mais uma vez conta com o apoio do nosso SBT Interior. Mais uma edição aí que está com inscrições abertas, por isso eu recebo aqui no nosso estúdio a Débora Lobo, responsável pela coordenação geral do festival nesse ano. Tudo bem, Débora? Bom dia. Bom dia, Marcelo. Muito obrigada pelo espaço. Bom dia a todos que estão assistindo a gente aqui no Jornal SBT Interior. E assim, vamos conversar, explicando para quem está em casa. Muita gente já conhece o SBT Interior, tem acompanhado ao longo dos últimos anos, mas para quem não conhece, o que é o Festival Imedine Brasil? O Imedine Brasil é um festival que acontece, já a gente está fazendo a quarta edição dele no Brasil. É um festival que é organizado pelo Projeto Guri no Brasil, em parceria com a JMI, que é a Genestis Musicales, que é a maior organização que trabalha com jovens, com música para jovens no mundo. e é um projeto plural, que trabalha com jovens de 13 a 21 anos, todos os estilos musicais, desde solistas a grupos, não existe nenhum tipo de seleção de estilo. Então, a maior característica do Imedine é justamente essa mistura, essa diversidade de estilos. Então, é muito bacana o processo de formação que acontece durante também, sabe? E a gente sabe que a molecada rapaziada que se inscreve já começa a sofrer por antecipação, né? Fica naquela expectativa, imaginando como vai ser e como é que não vai. Então, fala para a gente o seguinte, questão das inscrições, como é que funciona? O que o pessoal tem que mandar? É feita online? Pode ser feita nos polos? Como é que funciona? O processo de inscrição é muito simples, justamente para a gente facilitar e poder tornar o acesso mais rápido, assim, menos complicado. Eles têm que entrar num site, que é o br.imedinefestival.net barra. E através desse site, ele vai preencher um formulário online, é um processo bastante simples, subir em MP3 a música e esse material é analisado por uma comissão que faz uma pré-seleção. Legal. A partir daí, então, a gente seleciona 40 grupos que vão se apresentar nas etapas semifinais em 4 municípios do Estado. Poderia, se esse microfone está raspando um pouquinho aqui na sua blusa, coloca só um pouquinho para o lado, para quem está em casa conseguir, gente. Claro. O programa ao vivo é assim, ó. Pronto, a gente segue aqui. Já resolveu na hora. Pronto, já não tem problema. É como se estivesse na sua casa, meu amigo, por isso que o negócio vai tocando. Então, a gente está vendo algumas imagens aqui das seletivas do ano passado, né? A gente conseguiu acompanhar as seletivas aí em várias cidades aqui do Estado de São Paulo. O pessoal vibra, o pessoal curte. Essa é a imagem da final que foi na capital paulista, né? Isso. E são vários estilos, então a pessoa tem essa liberdade de fazer a escolha, né? Total. E é muito gostoso durante as semifinais e na final também, você poder assistir uma banda de rock, por exemplo, ou um grupo de rap, depois um violão clássico, né? Ou um duo, quer dizer, como são solistas e são grupos e estilos muito variados. É muito divertido, é muito colorido o festival. E pela sua experiência, como é que tem sido aí nos últimos anos? Quais são os estilos que mais tem despontado aí entre os ganhadores? Marcelo, é muito diversificado. Assim, o Imagine traz de tudo mesmo, absolutamente tudo. Desde coisas mais tradicionais até estilos mais modernos, de vanguarda, inusitados. Eu acho que a maior característica é essa. Agora, é um festival que tem um nível de qualidade muito elevado. Então, assim, os ganhadores são músicos realmente bastante, tecnicamente muito bons. Esse ano, quem ganhou o Imagine Brasil foi o Arthur Endo, que é um violonista brilhante, assim, um jovem brilhante, que vai, inclusive, representar o Brasil, né? O nosso país na final internacional, na Holanda. Olha que legal. E o Arthur está muito feliz, porque além da última etapa ser na Europa, né? Porque o ganhador do Imagine, ele faz a última apresentação dele, a etapa final, num país na Europa em 2020. Esse ano, né? Então, ele passa por um workshop antes com uma pessoa que ele admire, e com uma... Esse ano, ele fez esse workshop com o Yamando Costa. Então, tem uma preparação de primeiríssima qualidade, né? Exatamente. E me fala uma coisa, quais são as cidades que receberão etapas esse ano, para quem está em casa conseguir saber? Tá. Então, as semifinais são quatro. Elas acontecem em outubro, novembro. Em outubro, acontece em Presidente Prudente, em Santos. Em novembro, Limeira, Ribeirão Preto. A última etapa, São Paulo Capital, vai ser na Sala Olhido, em São Paulo. E a etapa final na Europa. No ano que vem. Gente, é uma oportunidade de tanto. Pessoal que tem aí em casa, que tem talento com a música, aproveita. Não deixa para depois. As inscrições seguem até o dia 14, mas não vai ficar sofrendo para a última hora. Já aproveita, o endereço está aparecendo aqui embaixo, o Califa colocou para a gente. Para quem está em casa conseguir acompanhar, pode deixar até um pouquinho mais de tempo, Califa, para todo mundo conseguir ter acesso às informações. E, claro, no nosso portal de notícias, a gente vai trazendo aí as informações para você. E como é que está a expectativa, número de inscritos, o que vocês esperam para a edição de 2018? A gente está com um número bem elevado de inscrições, está maior do que do ano passado. Então, a gente espera que a gente consiga chegar a um número, pelo menos dobrar a quantidade de inscritos do ano passado. O Imedni, ele já está virando uma tradição, né, Marcelo? Então, assim, a quarta edição, isso já começa a gerar um boca a boca. Ele não é só para alunos do Guri, é importante dizer isso. É um festival aberto. Então, qualquer jovem, qualquer banda, não importa se foi aluno, se é aluno ou se não é, pode se inscrever no Imedni. Legal. Débora, obrigado pela sua participação aqui com a gente. Obrigada a você. E olha só, pessoal, quem está em casa pode acompanhar tudo no nosso portal de notícias, esbtinterior.com. E, claro, a gente vai trazendo sempre as informações para vocês aqui no nosso jornal. Obrigado, até a próxima. Obrigada, obrigada pelo espaço. E inscrevam-se no Imedni Brasil, gente. Vamos lá, que está aberto até dia 14 de setembro. É isso aí, recado dado.